Eu falo aí Ih, olha lá, que engenheu um pontuzão Quero começar o Globo? Quer começar o Globo? Quer começar o Globo? É melhor Deixa ele começar o Globo Você desiste? Você corta a ele só, mas eu não vou? Pois eu vou... Tá valendo, não? Vai lá, vai lá. 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 Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai! Vai! Era a minha, Gabriel. Eu falo aí e achei que era isso aí. Vai! Vai! 9 e meio! É, mano. Vai! 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 7 e 9! 7 e 9! 7 e 9! 7 e 9! 1! 1! 2! Vamos! 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 Fazinho! Ei! O que? Já vem passando e cantando, Thiago! Beleza! Mais tarde! 8 e 9! 8 e 9! Boa! Boa! Isso! Passei no 1! No final, 2, né? Bateu bem, bateu bem! 10 e 8! É! Beleza! Ah, desculpa! Sobe! Vem! 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 Resta, reta, reta, reta! Vem! No final! Fica sem! Fica sem! Tá todo em bola! Tá bom! Tá bom! Fica sem! Fica sem! Tá bom! Passou, 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 é! Passou, passou, passou. Vai, vai, vai! Passou, passou! Passou, 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 passou! Não! Deu! 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 Um! É! Passou, passou! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.